Bem-vindos, este é o unboxing e um pequeno tutorial de como usar, como é que funciona este Powerbank da P&Y. É o Powerbank CL51 e é idealmente construído para câmeras de ação. Por isso é que eu tenho aqui a minha GoPro, é o modelo Hero, de 2014. Eu vou-vos mostrar a embalagem, o produto e como utilizar. Na frente tem logo uma pequena previsão sobre o produto. Aqui um selo que vos refere que é ideal para câmeras de ação e vem com mini e micro USB cabos já incluídos. Cabos otimizados para estas câmeras de ação, ou seja, a parte de dados do cabo está desativada. E isso é muito importante porque depois de tentar utilizar o cabo para ligar ao vosso computador é provável que não consigam obter nenhuma passagem de dados porque o cabo está feito mesmo para a parte da alimentação. Bateria recarregável, duas portas universais USB. E tem um display aqui na frontal que vos mostra a bateria. Se eu clicar, no meu caso, eu carregaria um bocado a GoPro um bocadinho e ele ficou com 91%. Tenho sempre a ter atenção porque normalmente se virarem ao contrário, por exemplo, neste caso, fica a 16%. Ou seja, pensam ter pouca bateria e afinal ainda não. A forma de ler é com o botão para o lado esquerdo, mas também é fácil de saberem porque só assim é que ficaria a 16%. Este é um bocadinho de detalhe para conseguirem perceber mais rápido o produto. Geralmente dá para três cargas, por exemplo, num smartphone consegue utilizar três cargas porque ele tem... Venho aqui a dizer atrás... Não, afinal, não. Só diz no Powerbank. Cá atrás tem informações em inglês, espanhol, alemão e francês sobre o produto. Tem um ano de garantia. Tem aqui o e-mail do TEC de suporte de cada Europa. No caso, aqui dá informação em inglês. Tem aqui uma pequena advertência. Tem peças pequenas para crianças. O Output é de 1A ou 2.1A, ele está indicado na porta, a 5V. Depois tem uma indicação que é fácil de ler, bateria, micro USB, universal USB, pré-charge, já bem como bateria para vocês ligarem logo quando o compram. A para o smartphone e tal, é isso também. E é uma bateria de polímero de litro recarregável de boa qualidade. Ou seja, no princípio dá a ver para muito tempo. Retirando. A embalagem é muito simples, não é uma parte de plástico. Bem, o Powerbank em si, basta retirar. Na parte de trás vem então o cabo com o USB para a GoPro, neste caso. E o outro USB para smartphones, que vem com o cabo um pouco maior, para vocês conseguirem retirar e o cabo ter uns 40 ou 50 centímetros. E assim conseguem ter o smartphone a ligar num bolso, na mochila, no casaco, por exemplo, sendo mais fácil. Depois tem aí o manual, que vos fala do como é que carregam, como é que carregam o telemóvel, como é que carregam o Powerbank. Outra vez dados do output, instruções de segurança, garantia e limitações. E depois de atrás tem em francês, alemão, italiano, espanhol e russo. As informações que estão do lado da frente, mas claro, sem as imagens. Como podem ver, ele fala, é muito simples, eu também vos consigo explicar. Para carregar o meu Powerbank, utilizam este cabo, o branco, para conseguirem encaixar no meio, no centro e fazem a carga. Para fazerem a carga do outro aparelho. Por exemplo, o smartphone eu ligava aqui na porta com o ampere. E depois, para outro ponto, encaixaria no meu smartphone e clicava para ele começar a carregar. Só quando está os LEDs, a informação de quanto é que tem é que ele está a carregar. Ao invés de outros Powerbanks, vocês encaixam e começam logo a carregar. E vocês, quando clicam no botão, ele diz-vos a bateria. Este, quando clicam, é que faz o carregamento. Porta para a GoPro, eu vou mostrar para o local. No caso do portão para o tanque, é só ligar o cabo atrás. Encaixar nos 2.1 amperes, que é a porta para a GoPro. E agora deixava a carregar. Durante a Computex, cheguei a utilizar, o produto foi-me cedido quando estava no Computex. Depois, eu cheguei a utilizar o carregador ao mesmo tempo que estava a filmar, porque eu não podia estar à espera da máquina carregar para continuar as filmagens. Então, o Powerbanks teve sempre a alimentar a GoPro e, ao mesmo tempo, ia filmando. Esta porta também é muito boa, porque permite isso. Enquanto se fosse uma porta com menos potência, a GoPro, ou nesse caso, estaria ou sempre a desligar-se, ou podia os vídeos ficarem corrompidos, ou então ela simplesmente não aceitava carregar enquanto estava ligado. O produto em si, para vos mostrar, é muito simples. Tem assim um toque matte, tem aqui o log deles, BNY, ou PNY. Powerbanks L51, é de 5100 mAh, bateria de lipolímero. O output máximo é os 2.1 amperes e o input é 1 amperes. Quando estou a carregar, o Powerbanks em si, ele é alimentado a 1 amperes, por isso é provável que eu vou mais tempo a carregar do que a esgotar a porta da 2.1. Vou tentar aproximar. Não sei se consegui ver bem, por causa da contraluz. Como podem ver, sente-se bastante o peso, é assim um Powerbanks um pouco mais robusto. Já o utilizei várias vezes, especialmente para carregar a GoPro, que eu utilizo bastante, e para carregar essa máquina que está a filmar. Este foi, então, o unboxing deste Powerbank, o CL51. Depois vejo o tópico, onde vamos estar a dar algumas informações e opiniões sobre o que é que achámos sobre o produto, em termos de tamanho, funcionalidades, e esses pequenos detalhes. Espero que tenham gostado. Obrigado. Obrigado.